Música Nos próximos dias 23 e 26 de fevereiro, a Confederação Nacional de Municípios promove o ação municipalista com gestores locais do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul. Em comemoração à Semana Municipalista, os eventos vão tratar de temas ligados à pauta prioritária deste ano, além de conceder orientações sobre o último ano de mandato. Em parceria com as entidades regionais e estaduais a Emerge e a Soma Sul, a Confederação vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais agentes municipais. Um dos objetivos da Semana de Atividades é despertar a população local para o seu poder junto ao Congresso Nacional. Também levar informações ao cidadão sobre o modelo político brasileiro de votação de matérias, que causam impacto direto na administração local e no dia a dia das pessoas. Os interessados em participar dos encontros devem promover inscrição o mais rápido possível. Aqueles que garantirem presença vão ter a oportunidade de conhecer experiências de sucesso que podem ser replicadas em sua administração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti